Todo dia eu escuto que esse é o jogo mais flopado, mais falido e que logo ele vai fechar. Mas tá demorando de fechar, né? Será que é porque ele é o 23º MMO mais jogado hoje em dia? Rapaz, tá certo isso. Fala, galera! Ziegfeld aqui, é claro, na área. Mais uma vez pra falar do flopadão aí, né? Tower of Fantasy, que dessa vez, galera, antes da chegada aí da 4.0, né? Que pode ser que dê uma alavancada no jogo. Eu quero dar uma mostrada onde o Tower of Fantasy se encontra, quantos players tem, qual a média de jogadores. Tem brasileiro jogando? Como que o jogo tá, né? Então, olhando pra ele, galera, pra quem não conhece, Tower of Fantasy é um MMO RPG open world. De tanto mobile, PC e console, né? E o tempo tá correndo aí, quem sabe, ele até melhore essa conexão aí, as coisas que ele tem pra console, né? Porque, além dele ser um pouco problemático lá no PS4, tem gente que fala que trava, tem gente que não e tal. A questão é que os videogames são separados dos outros mundos, né? E a gente também não consegue computar quantas pessoas existem dentro desse mundo dos consoles, galera. Então, é uma das coisas mais complicadas aí de medir também, né? Então, pra gente poder entender um pouco melhor sobre quantas pessoas estão jogando, quantas não estão, a gente tem algumas formas de olhar pra esse jogo aí e alguns sites, né? Que falam como que ele tá funcionando, tá? E depois eu falo como é que tá a comunidade brasileira e tudo mais aí do jogo, depois que a gente dá uma avaliada se ele tá morrendo ou não, né? Então, a primeira questão que a gente vai olhar aqui, galera, é o MMO Population Site, tá? Esse site, muita gente assim pode até falar, ah, sei lá, eu nunca vi falar desse site, isso, aquilo, outro, né? Mas, de qualquer forma, esse site aqui, galera, eles fazem uma medição de quantas pessoas estão ativas em um jogo através da atividade geral de comunidades, tanto Facebook, Reddit, sabe? Discord, tudo isso daí, eles pegam atividades e movimentação dessas comunidades, barra os DBs que tem de plataformas por aí. E é claro, tem aí em jogo que tem sistemas aí que mostra quantas pessoas estão online, então eles vão tentando mesclar tudo isso pra fazer esse ranking, né? Então a gente traduz aqui rapidinho, só pra gente entender, os jogos MMOs mais jogados atualmente são mostrados aqui, calculamos os dados usando a contagem estimada de assinantes e a contagem de jogadores ativos de cada jogo. Isso ajuda você a comparar o quão ocupado, no caso, cheio, né? E populoso são vários MMOs, né? Então a gente volta pro inglês aqui pra não mexer no nome dos jogos. Então a precisão desses dados, galera, é claro que os dados não são exatamente precisos. Em muitos casos, nem o pouco preciso. Mas há como realmente obter números de assinantes de MMO hoje. Se precisar de números precisos, você terá que procurar dados divulgados publicamente usando Steam ou outros métodos aí. Então como é que funciona a fórmula deles, tá? Eles usam meio que um sistema de número mágico quando chegam em uma certa contagem de certas coisas. Então a métrica é Número mágico atual, total de jogadores, assinantes, avaliação de atividade. Então é essa a questão que eu falei deles darem uma olhada nas comunidades por aí. jogadores diários, então total de jogadores, vezes a classificação, barra atividade. Então eles meio que fazem uma soma geral desse tipo de coisa e depois eles dividem pelo número mágico deles aí, né? E muito do que eles utilizam aqui, galera, vem do Reddit, tá? Que o Reddit é onde tem as maiores comunidades que realmente participam na maioria desses jogos, principalmente na gringa, né? Então aqui já fica até esse adendo. Por mais que eu mostre alguma coisa aqui que possa ser interessante pra você, ainda o Brasil tá meio de fora, porque brasileiro odeia esse jogo aqui, tá? Então é sempre menos se fosse pensar em nós. Mas de qualquer forma, voltando pra cá, ele já calcula que hoje o Baldur's Gate 3 é o jogo que mais tem total de players, tá, galera? Total de players. Hoje, isso no dia que eu estou gravando também, tem muitas alterações pra quando tá no final de semana, pra quando tá horários mais à noite, mais de manhã, assim vai, tá? Eles pegam essas atividades aí e muda todo dia. Você pode, eu vou até deixar o link do site aí, se você quiser ficar conferindo, você pode conferir à vontade, tá? Mas, Baldur's Gate 3, né? Lança quase o primeiro jogo do ano, né? Do ano passado ou desse ano? Sei lá, né? Do ano passado. Tá aqui ainda em primeiro. Old School Rune Escape, que é um dos MMOs mais jogados, galera. Tá aqui em segundo, tá? O Warcraft, que, mano, é o WoW, cara. Ele tá em terceiro. Depois vem o Path of Exile em quarto. E o Final Fantasy Online em quinto. Daqui, galera, a gente já teria até os MMOs mais falados, mais antigos, mais clássicos, com um jogo novo e um jogo mais ou menos novo. O Final Fantasy já é antigo, né? Tem dois Warcraft nessa lista, imagina. Deveria, talvez, somar o Warcraft normal com o Warcraft Classic, galera. Se somasse, talvez, provavelmente, ele passaria os dois. O Old School Rune Escape e até o Baldur's Gate, né? Porque eles meio que separam aqui como um jogo. Então, provavelmente, o Warcraft falado que seria o Top 1, mas não mudaria muito a lista nem pra cima nem pra baixo, quase aí, certo? Depois, ele vem trazendo alguns jogos que pode até não ser encarado por muitos como o MMO, tipo Warframe. Porque o Warframe é o MMO instanciado, mas é o MMO. Warframe, Star Citizen, que eu acredito que muitos brasileiros não conheçam, Star Conflict também, acho que muitos brasileiros não conheçam, o Maple Story tá em décimo hoje, tá? Pode ser até pelo dia, mas o Maple tava por aqui mesmo, ele tava um pouquinho mais abaixo e subiu. Diablo 4, Lost Ark, o meu favorito, o MMO favorito, que é o Guild Wars 2, décimo terceiro, Destiny 2, Vanguard, não conheço, Rune Escape, não é o Old Scroll, ou o Rune Escape normal, pouquinho mais novo, Elite Dangerous, maravilhoso, Eevee Online, Dragon Neste, cara, Dragon Neste ainda é famoso, The Elder Scrolls Online, amo esse jogo, Conan Exile, acho ótimo também, um jogo bem interessante, às vezes ele, ele é MMO, mas de sala, né, é diferente, mas tá aqui também, Black Desert Online, que é um, mano, jogão aí, jogaço, né, galera, dos MMO, e depois de Black Desert Online, que todos os jogos que vocês viram aqui, são de PC, tirando, é claro, acho que o Old Scrolls Runescape, que tem versão mobile, o 23º, hoje, é Tower of Fantasy, olha isso, galera, e aí, cadê seu Deus, né, 23º, dentro de uma lista, de ótimos jogos, e, melhor, né, se ele tá morrendo, imagina os jogos pra baixo, que são, famosos e maravilhosos, Star Wars, Old Republic, ótimo jogo, o World of Tanks, o Roblox, galera, com certeza aqui, deve tá até bugado, eu não sei dizer, né, eles estão com algumas, algumas coisas aqui, meio bugada também, mas de qualquer forma, Tibia, Star Trek Online, New World 29, New World 29, Realm of Magic God, Maple Store 2, tá por aqui ainda, Spiral Knights, Wizard 101, Planetside 2, DC Universe, Lord of the Rings Online, One 10, né, Albion Online, onde o Albion foi parar aqui, ó, um Tower Rewind, olha o meu Fantasy Star Online 2, aqui, galera, em 40, mano, meu Deus, eu amo esse jogo aqui, Guild Wars Normal, Final Fantasy, City of Heroes, que ainda tá ativo, olha isso, cara, City of Heroes, um MMO bem legal, né, enfim, o que que isso tá querendo dizer, galera, diz que, o Toph, ele tem uma atividade geral, ainda muito boa, então, o quanto de players passa por ele durante um mês, o quanto de players fala dele, por exemplo, no Reddit, no Discord, um monte de locais por aí, e é claro, você tem que pensar que o Toph, ele tem versão Steam, versão Launcher, versão Epic, só pra versões de PC, são três versões e três formas de você jogar no PC, mais versão Mobile, que são duas também, tanto o iOS quanto Android, e é claro, PS4 e PS5, galera, são sete locais de jogo, que, mano, nem dá pra conseguir medir tudo isso, aonde que tem mais gente jogando, só o jogo mesmo poderia dizer, né, mas, aqui na Steam, se a gente colocar Tower of Fantasy, a gente vê, quantas pessoas estão jogando ele, exatamente agora, galera, e no jogo, agora, pela Steam, tem 509 pessoas, eu já mostrei isso aqui, várias outras vezes, né, e, ele tá sim, mesmo que ele esteja em 23, aquilo ali, aquele ranking, dane-se, porque, o que é real de Tower of Fantasy, é que, ele está sim perdendo players todo dia, mas, também está ganhando players todo dia, então, existe uma gama de pessoas, que está parando de jogar assim, o jogo, galera, tanto que, isso daqui, era uma média, até tipo, poucos meses atrás, de 1.700, 2.000 pessoas, e hoje, está em 500, no final de semana, até bate umas mil pessoas ali, mas, cara, com certeza, ele caiu muito, e, para fechar com chave de ouro, dizendo que, sim, ele está perdendo players, constantemente, no Sensor Tower, a gente vê o Tower of Fantasy aqui, com a média, de 300 mil dólares em dinheiro, nas duas lojas de aplicativos, tanto no Android, quanto no iOS, juntando as duas, 300 mil dólares em grana, num total de 70 mil downloads por mês, essa grana, galera, é comparável, a jogos como um Dragon Raja, da vida, né, um MMO, que, cara, já faz muito tempo, na verdade, o Dragon Raja ganhou 100 mil a mais, do que o Toph, mas, ele teve, tipo, 19 mil downloads, né, então, de pessoas jogando, sendo que o Dragon Raja, só tem uma versãozinha, bem malemá de PC ali, e, é claro, a versão mobile, o Toph, já se expande muito, muito além, das versões, de celular, galera, e aqui que entra a grande questão, né, a gente não consegue ver, quantas pessoas estão jogando, pela Epic também, e muito menos, quantas pessoas estão jogando, pelo Launcher, cara, além de que, os valores de compra, do Toph, quando a gente olha, pelo Sensor Tower, são as lojas de app básica, que está vendendo, produtos para o jogo, e os produtos vendidos, nessas lojas, tem um preço, muito pior, do que as lojas parceiras, como, o próprio Rei dos Coins, que era nosso parceiro aqui, entre várias outras lojas lá, os gringos, eles tem uma loja deles, que eles acabam comprando, tudo do Toph, nessa loja, e isso não entra, como valores, na ideia aí, de Apple Store, ou de Google Play, então assim, acho que, a massa principal, de jogadores do Toph, não está na Steam, e nem está nos Mobile, eu chutaria, que eles estão jogando, via Launcher de PC, ou talvez, até no console, então, realmente, não dá para saber, mas, mesmo que fosse no Mobile, ou em qualquer outro lugar, galera, a verdade é que, quem joga de verdade o Toph, compra coisas dele, por loja parceiras, porque, é muito mais barato, você, mano, economiza para caramba, tipo, passe de batalha, que é, 120 reais, quase, você paga 86, lá no Rei dos Coins, e tal, então, é uma economia, muito, muito, muito grande, né? Eu acredito, que mostrar números, não adianta, de nada, galera, as pessoas, vão continuar falando, que Tower of Fantasy, é o jogo mais flopado, comparado, aos jogos, que estão em hype, e com certeza, ele é flopado, comparado, a jogos, que está em hype, com certeza, ele está perdendo, muitos players, e com certeza, ele está perdendo, muitos brasileiros, a cada dia que passa, depois que saiu, a dublagem, muita gente parou de jogar, mas, com certeza, a maioria dos brasileiros, pararam de jogar, galera, por esse fato, da gente toda hora, ter que lutar, contra, até pessoas, que não estão dentro do jogo, a gente tem um PVP, para lutar com a galera, que está no jogo, mas, mano, a gente luta mais, contra as pessoas, que está fora, o tempo inteiro, falando mal do jogo, mesmo não jogando ele, e isso cansa demais, até atrapalha, por exemplo, canais como o meu, canais como a galera, que tentou, aí, e tenta trazer o game, direto, é bombardeado pelo hate, as pessoas, quando está na live, entram em discussões, eu mesmo, entro em discussão, todo dia, jogando esse jogo, porque alguém, está querendo que eu pare, de jogar ele, para jogar o jogo, que o cara quer, porque é o jogo do hype, cadê o jogo do momento, Zigg, cadê tal jogo, sai desse jogo flopado, o tempo inteiro, então, fica difícil, galera, você até apresentar o jogo, para outras pessoas, sendo que, mano, ninguém quer ver ele, tá ligado, então, assim, as pessoas que gostam do game, até as que realmente, queriam jogar, estão, aos poucos, desistindo dele, porque a gente, acaba sendo vencido, para essa massa, de hater, galera, que ama, odiar, Tower of Fantasy, então, com certeza, esse jogo, tem muito valor, vale muito a pena jogar, depois, vou estar fazendo um vídeo, sobre isso, sobre o vale ou não a pena, o tanto de coisa, que a gente tem, e que as pessoas, perdem, por não jogar ele, mas, com certeza, tudo isso, não vai adiantar, em nada, galera, a única coisa, que adiantaria, era, as pessoas, que jogam, se unir, para fazer o jogo, ficar realmente, mais forte, ter, mais pessoas, para combater, essa galera, que vem contra, e até a empresa do jogo, voltar a dar o valor, que dava, nas pessoas, que trazem, conteúdo do game, porque, até para a empresa, galera, meu, eles estão, sabe, meio de cara, com o jogo, assim, com criadores de conteúdo, porque, basicamente, quase não tem mais, criadores de conteúdo, aí, do jogo, só na gringa, tem um outro, aqui, tem um outro, também, ninguém, nem está se preocupando, em entregar as coisas, como criador de conteúdo, né, a gente, tinha que enviar relatório, fazer um monte de coisinha, lá, para ganhar prêmio, mas ninguém está fazendo isso também, porque, a gente ganha prêmio, como Dark Crystal, para doar, para as pessoas, que assistem a gente, mas não tem ninguém, querendo Dark Crystal, porque não tem ninguém, jogando, tá ligado, então, no fim, não adianta muito, ser criador de conteúdo, oficial desse game, já que, você não vai conseguir, ajudar a sua comunidade, só você mesmo, eu ainda, continuo ganhando, os prêmios, aí, né, por ser criador, e isso me ajuda, muito no jogo, mas, o que eu queria mesmo, era ajudar a minha comunidade, a questão é, que comunidade, porque os brasileiros, diferente lá, dos gringos, galera, eles jogam por eles mesmo, os gringos jogam, quase que sozinho também, tem os seus clãs ali, grupinhos pequenos, que jogam, e os brasileiros, ainda tem isso também, mas são muito poucos, né, eu não vou conseguir, achar galera, ninguém aqui, desse clã específico, mas tem clãs, que são brasileiros, tá, como o meu clã é brasileiro, mas tem clãs, que são meio misto, tá ligado, alguns gringos, alguns brasileiros, e assim vai, então, eu vi muito brasileiro, parando de jogar, porque os clãs deles, pararam de jogar, então, quando um clã inteiro, para de jogar, mano, por mais que você, goste muito do game, galera, é difícil, você querer se manter, aqui dentro, jogando, já que esse é um MMO, e não um RPG, online, então, muitas das pessoas, até que eu conheço, entram ainda no jogo, brincam um pouco, participam da atualização, sabe, curtem ali, o que dá para curtir no game, mas eles não ficam o tempo inteiro aqui, porque, não tem com quem, digamos assim, ficar, agora, a galera que ainda tem um clã, a galera que tem amigos, dentro do jogo, esse sim, ainda tem exatamente o jogo, quase do jeito que era, para estar jogando aí, e se divertem, mano, do mesmo jeito, tipo, eu galera, eu e meu clã, e a minha galera, a gente se diverte legal, não como antes, porque antes, a gente tinha, mano, muita gente para lá e para cá, hoje, a gente tem uma galerinha concentrada, e essa galera, é suficiente, então, a minha recomendação é, você quer começar a jogar Tauro of Fantasy, você tem que primeiro, achar alguém jogando, então, tem a comunidade do Facebook, que tem uma galera, tem criadores de conteúdo, tá, e eu digo de verdade, galera, a melhor opção, hoje, é os pequenos criadores de conteúdo, tá ligado, o M, por exemplo, está lá, começando, tem uma menininha, que eu vou deixar os links aí também, que está fazendo os videozinhos, não sei se ela faz live, mas, se tiver alguém ali fazendo live, como a galera na Twitch, por exemplo, é com essa galera, que você deveria se juntar, para poder realmente, ver o que está rolando no jogo, e conseguir ficar empolgado, porque se você não olhar para lugar nenhum, a única coisa que sobra, é desinstalar o game, realmente, galera, então, tem o Discord oficial, que lá tem gente, tem a comunidade no Facebook, tem alguns grupos no WhatsApp, o meu clã, tem um grupo no WhatsApp, no Telegram, tudo quanto é lugar, tem aí, para a gente jogar, esse jogo vai durar para sempre? Eu não sei, até quando ele vai durar, a empresa prometeu, durar bastante, mesmo ele não faturando, ou não sendo, o maior jogo, de todos os tempos, por mais que foi, o que mais deu dinheiro, e retorno para, a empresa, Perfect World, ainda assim, em algum momento, esse jogo, pode vir a morrer, galera, mas, antes dele morrer, a gente vai tirar, muitos bons momentos, mas, só se você quiser, então, esse aqui, é o vídeo de hoje, mais uma vez, falando da flopação, ou não, de Tower of Fantasy, não esquece o like, compartilhe o vídeo aí, para a galera que, mano, espera algo desse jogo, galera, porque eu ainda espero muito, e o que eu espero, de verdade, é talvez ver você, jogando comigo, só vim para o meu clã, está tudo na descrição, comentário fixado, e eu garanto, que jogando comigo, o jogo fica mega divertido, tamo junto, hein?